Um pouquinho, um pouquinho Deixa eu ver se esse também tá com calor Tá todo mundo com calor Tá com calor também, neguinho? Esse auditório esquenta qualquer um Aoi! Valendo pra vocês agora, vem aí Chico Rei, Paraná! Pelo menos nesta festa se entende E coloque-te uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô querido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me amadora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, eu já faguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, eu já faguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você 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 O José Raimundo O nosso empresário responsável Pela vida do Chico Zé Raimundo Zé Vem aí o menino que tá com... Tchau